Mas eu com certeza chorei mais pela nostalgia de ver os meus Homem-Aranhas. Então não fala que a cena é boa, porra, porque não é. A cena deles, que aparece a sombra deles assim pendurado na caixa de água, porra, é linda, mano. Te pegaram na teia das nostalgias. Eu só acho vergonhosa a frase, mano, pra ser sincero. Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Foi um jeito dele suprir essa falta aí do Homem-Aranha. Do tio Ben. Tá, uma falta de tio, uma falta de homem. Eu acho que o que o Vitor quer dizer mesmo é que se a tia May fosse um Homem... Eu acho que seria revelado se... É que nem sexo, mano. Que que é, meu? Que que é, hein? Por quê? Se tu tá lá, tu sempre pensa, porra, seria bom se fosse um Homem, mano. Cara... Porra, a mãe... Não, deixa aqui. O que? O que? Na... Porque se o Gean tivesse um pai, mano... Porra, mano. Tu não vai meter essa agora. Seria muito mais foda pra mim. Que desnecessário. Tá bom, desculpa. Essa foi demais. Eu... Eu admito. Eu não vou... Essa é a última. Essa é a última. Desse episódio. Desse episódio. Desse episódio. Já deu. Tal mas tá nascerto. Teou. Há tchau. Depois...